Música Lembra da sua amiga que falou Que me trocou no Mandela Por causa disso você terminou Precisa acreditar nela E eu falei calma aí meu amor Vamos trocar umas ideias E mesmo assim você me ignorou Pois a mano eu vou por ela E hoje você pede perdão Ei Pedro, eu vou botar Que bora atenção Vou botar que tá girando o mundão Pra aproveitar, botar de perdão Vou Mandela Lembra da sua amiga pequena de praia Atenção tá querendo me dar Lembra da sua amiga pequena de praia Atenção tá querendo me dar Lembra da sua amiga pequena Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Lembra da sua amiga que falou Que me trocou no Mandela Por causa disso você terminou E quis acreditar nela E eu falei calma aí meu amor Vamos trocar umas ideias Mesmo assim você me ignorou Pois a mão tá foda E hoje você pede perdão Não vou botar que se implora a atenção Vou botar que tá girando o mundão Vou aproveitar, vou usar a de perdão Vou Mandela Lembra da sua amiga pequena de praia Atenção tá querendo me dar Lembra da sua amiga pegueira E Pedro, lembra da sua amiga pegueira Implorava atenção, tá querendo me dar Lembra da sua amiga pegueira Tá querendo me dar